A CIDADE NO BRASIL A vítáme vás u osmnáctého dílu našeho survival světa A tohleto je teda náš klasický survival, kde nemáme žádné módy, hacky ani cheaty A co v dnešním díle budeme dělat, to nám řekne Zekir No, pojďme do jezoru a robíme cesty k věcem, že jim neminule našli Jo, to jsou ty Spikes, to je ta Megataga Plus popřípadně můžeme ještě do Birch Forestu, který je někde tam v zálu nějakých 600 bloků Já nemám teďka na papíře napsané souřadnice na akcií, potřebujeme v tom netru, takže můžeme jít asi na to, ne? No Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, desátýho prosince, tři hodiny odpovedne a... Taky můžeš si, můžeš tak prosím tě, malinko je svý mikrofon? To jsem dneska viděl na internete Počkej, a teraz? Dobré To se zdal trošku bleště Hehehe To zase, co kde? Nevím, kde jsem tam řekl, asi na Facebooku? Jasně Jo, tadyž tak počkej, já si skočím, až chtěl udělat to brnění, nějak já jsem si zkoušel malinko naleverit, mám 22. level, ale... Půjdeš u mě kompletně všechno brnění, až na tu haromu Teďka, já se trošku vyprazním, ale to mám trochu zbytočnosti, ty ještě... Tam jsou jenom ty krumpáče, ne? Mhm Tak... To mám tvoje brdo Takže dostávaj toto kraftí A... Ostečné tam... Hop Máme celkom do živost zap, jo Tak Ehm, a asi asi urobím nové brnění Ale iba... Dohavíč... Své a... Ahoj, botky To je asi to někde železo? Stříb, no? Na druhém konci Řekal ho ty námo? Boty si udělal? Pokažem na tom sedvery, že jsem urobil mojo... Něčo pěkné Jo? Počkej, jesně To můžeme jíst Tak potom klidně taky Já dneska čas se jí odpovádne, co ty? A No jo Takže ještě si udělám ten jeden krumpát A spojím si to Aby jsem měl Že tady ten mě za chvilku nejde A mě posledních 61 Takže bys mu otřelali kopák By to byl problém Takže jeden krumpáčík s dovolením Děkuji Spojíme Tak a mám novej A mám úplně novej krumpáč Co ty? Já jsem si urobil Krumpáční stráčky A tam ještě ten krumpát si něco dám A jo Kolik máš druhu? Jeden A dáš mi efektivitu Pěknou Covardina ještě nepoužitá Jo Pojď Pojď Tak To si vezme iště jedlo mám Nějaké drevo mám Počkaj Já si ještě vezmu nějaký bloky Jestli tady vezmu třeba A co si vezmu Kopl ston třeba Tady takhle se tak obu Dobre Tak Takže Provnou si už pustím souřadnice A Jenom co ještě se skočíme vyspat ne? A máš obsidian? Ne Tak já tam prvně ještě skočím Tak zběhnem Zatím je Tak jo Ještě já chodím všechny jo A zapalovať ještě Mhm To je těž Jdem to roznajízo přít A to Tak asi tak bude starčit Jo O PSR7 No No sklej to ni tam ne Jsem to tak A Nástroje Nějaké značně je Ne Ale tam někde musí být jo Když jsme Nedávno dělali jsme dělali portálko Estici Počkej Fakt tady není No Možná někde jinde Počkej Nástroje Fakt tady není jak Obsidian Ten si vzal Clay On má nic A já tam tady to ještě vytnu Co je Dčko Nedr Som to nebude Pisesko Piskomec Třevo Tak Nemůž Můž Není to Ne Co je Stříbrá Máme dost Já jsem upraval, zatím jak rosta naše farma Znovu jsem jí zasadil Znovu jsem jí zasadil To já se skončím prvnout jak rosta Tak roste Všichni, že to v jedna sedmičku robil moc jak že ten za prvrm můžeš vycraftit Všichni Měl jsem si to stále milió Všichni Então, eu acho que é a câmera que vai atualmente. Mas já tinha uma plataforma, já faz assim que tem uma místia por cima. Só que tem um teste legalmente, tá? Deixa eu olhar. Agora, eu posso olhar para a ver se não se faz com os seuspos. Agora agora eu vou fazer uma guarda com uma roda. Como podemos ver, em caso, sim... Já fiz a, por favor, vou pegar. Estou sem ver, está aqui, estou testado. Deixe, Igor! Então, vamos lá. Vyspímos, vamos lá. Vamos lá. É só um, quem pode estar aqui. No... Tak. Vou pegar a pecha que eu ajudar. Eu estou aqui... Eu vou pegar um jogo de creapres para agora, eu não quero fazer tudo. Eu vou pegar um jogo. Eu vou pegar um boa. Gostou a grande pecha deory. Taneiro, eu vôo. E, na minha forma, eu vou pegar um e chão do chão. Como eu vou pegar um jogo de novo? Então... Não. Tanto que eu estou fazendo o seu portão. Não. Mas também não. A... A... Mámo tady já trochu... Chod zpátky, hej! Na druhý straně. Tady sou... Hej bro. Hej bramka. Takže... A kam půjdeme první? Máme na výběr teda ten... Birch Forest, Megatrigu a ty Spikes. Tak kam chces chít první? Tak... Dáme... Oh fuck... Nesou dívat o chode... Hmm... Dáme Spikes... 20... Takže... To potřebujeme na x Minus 23 a z minus 252. Což je... Ne. Musím zastavila tam ti míno. Ne... A zabije u nás pěť. Ono je takový dělkoní. Nějakej, který je tady. Takže počkej, kolik jsem to říkal. Minus 23 a minus 252. Což je... Což je... Dámatním směrem, takhle. Musíme tam. Chci. Musíme se jako být do toho rohu. Musíme. Počkej, koliko? X minus 23 a Z minus 252. Chceš to na co napsat do četu? Ne. Takže musíme jako by tady do toho rohu. Tak já nevím. Udělávěch tomu stejný výšce, ale tady po tomto metro máme nějak stejný. No. Jo, ty tam máš vlastně efektivitu. Tak já to když tak na teho bude osvětovat. Dobre. Máš puštění souhradnice? No nemám puště, aby jsem to hlíděl. Jo. 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 Tak počkej, já tady udělám schód hop. Poď nahoru. Mož konec zoberím OK. Ale jsem ti již tak potom udělal schod tak poHz nahoru. Mhm. Tak je za zadržním D66 100. Aha, dobrá. Co se tam bolo z taho? Pставl 좀 podíváli naze mě. Poď tu. Nie, já jsem jしu. Nezálegtно. Počkej, we blok ještě. A další. Další. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Então, eu tenho mais um pouco. E aí 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 Não sou um Obra! Não tenho. Não tenho. Estreio dele. Ficou. 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 Vaier o máberg. Ficou. Ok. nossa mana aqui me já viu olhou rop olhou olhou sim olhou Ele vai ver aí. Nossa, eu acho que você está aqui. Mas que você está aqui. Pera. Vamos lá. Um pouco mais. Pera, não pedei. Um pouco mais. Mas tem. Ele vai ver. Mas não sei lá. Mas eu sei lá. Mas eu vou agora, até agora. Tem. Ele vai ver. Ele vai ver. Eu vou lá. Ele vai ver. Eu vou lá. Eu vou lá. Ele vai lá. A dropnou alguma coisa? Umre? Já se mas já deu dole. Aha. Returntus. Počkej, kde jsem to spadnu? Počkej, tady jsem na tebe koukal. Jo, tady jsem spadnu. Tady dáme svou expaidová. Tu, tu jsi teďka normálně levitoval. Wow. Jsi teď normálně udělal. Počkej, já si proto zajdu. No, bíš k tomu. A já se ktere portnu. Můžete. Ale štve mě to na těch 22NV, tyjo. Co jsem, jo. A mě štve jako... Pár měl jsem to docela dlouho. Takže... Mám kolik? Mám pět? No, pěkný. Jo, tak jo mám osem už. Pro kvůr, co se dosti získá. Jo? Počkej, já si srovnám inventář, ale... Tak to bude mi těžit někdy jindy, ne? Pojď teďka udělat ten portál. No, nevím, jestli... Tak, kaj, dělás. Tak počkej, jak se vrátíme zpátky nahoru, kde jsme byli? Víš co, ať pokračujeme v jedný laně. Takže kde jsme to byli? To jsme byli vlastně tady za tu lávou, co? Nebo to byla štráme, ta láva nahoře? Kde jsme byli? Počkej, jak já se vezmu bloky a jadu hnedka za tmou. Ale souřadníci tady mám ukázaný, což je dobrý, takže svojiš tak někdy klidně můžeme zajít. Sem bych klidně zašel, co ty na to? No. Jo ty o, ty budeš tamhle, jo? No možná ani nevystačí bloky nahoru. Takže jsem na minus dnesetých, jas. Tak se jsi jaks. Tak pojď vrátíme se sem, kde jsme se vykopali a vedlo bych to nějak od tamtut, ne? Takže kde jsme se to vykopali, tady pro nás stříla ten gaz. Jo tady je ta láva, tady jsem začal hořet, to si pamatuju moc dobře. Tady jsme se vykopali. Což je... Jo. Minus dvacetři. Takže AZ je támatím směrem, takže... Tady potřebujeme. Tak nejdem kopec. Ok. Na kolko? Na... Minus dvacetři. Bacha. Toprda. Portu... No je. Žiješ? No, ale sady. Tak se ještě tak potom ke mně portneš. Jo. Počkej, ale tady nejde použít voda. No. Musíš kopat? Tak ještě můžda. Tak se ke mně portni. No, děsadilo v prdeli. Mně to dalo jeden teďka. No, já tady mám ještě look vlastně. Ten jendr je nebezpečná věc. Ale bylo dobrý, že se spone skořil, když si byl v tý lávi, že jsi skořil až potom. Že jsou ty věci nepřišel. Tak se kýry, kde si mě portuješ? Takže jsem se už portl 3k a mě to mě portlo. Aha. No, že jsem to i furt vztahal nic. Mně mě to veci něco zabrať. Já vidím, že už si ho sebral. Ty si následuješ už ho má takový. No, vidím už. Ok. To prdeva, tady je ta láva. Kurba, ne. Počkej, já musím nějak zabrať. Já ji zkusím tady takovou být ze strany. Vydrž. Kde je ta svině? Tady je. Dobrý, láva zničena. Tak až ta výka budu chvilku kopat. OK. Dobrý, že si ho chtěl zrovna význam tady. Tady je další quars na zemi, ale ten nechám zatím. A pustím si ještě souřadnice. Tady jsem ho sledovat. Tady jsme na minus 120, což je pěkné. Musím tady sikrivat. Tak o. Láska. O toto asi leišš,ž to je nejde láva. PууỈ Pak posluš, který doma. Trárioníka. Vé. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ti participate steeple tak為, aby při thosek howling辦hhhentar nakonek, práce ztěšným někdo ten suit. Ještě fierbícý zmáom, jak se středil skladení, h poem parce, hlpehne tředil, na druhostě, nej raduji pas. Tchau, a já jsem za100, co nejashiop route, cože hliají tam aboutznom star chegou. Subho, subho, subho! Subho! Droplo algo? Não. Então você pode me dar em porto. Não, eu te porto na tua príncia. Mas você também. Utiquei, utiquei, diga... Ah, eu já estou aqui a sua surpica. Mas não foi apenas nação? Não, eu só vou matar. Pelo menos. O que? A co? O que? Se... 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 O que é? Não é? Não é? Não é? Não é? nela a piscina dáva 3 . no . . . . Não é, você não vai dar a ver? Que você está no final? Sim, eu vou pegar o pé. Não vou pegar. Então eu vou pegar, está aí. Eu vou pegar o pé. E eu estou com um pouco para. Não vou pegar isso. Será que você vai pegar? Eu acho que você vai pegar o pé. Batei, mano. Mas não é para cima. Não é cesta dessa. Tem uma coisa assim. É uma coisa assim, não é... Não é uma coisa que vai cedo. Ele está passando. Ele está atrapa! Atrapa! Poder embora! Não é para te ver se sentar. Puxa me cedo. O que é isso? Não. O que é? Ele está no caixa. Ok. Tuve, aqui é o guast. Bacha, ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Tuve, eu quero que você me deixe de ter contido. Por favor, você vai. Quem é? Tuve, tuve, eu tenho que comprar. Tuve, tuve, eu tenho que comprar. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve. Tuve, 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 tuve. Tuve, tuve. Tuve, tuve, tuve. Tuve, tuve! Tím vyuáleda doleva! Tuve, tuve. Sila, tento. David vai. Tuve, você vai ou se degradando falar. Testeinski! Testeinski! Eurep! Eurep! Psico. E aíおい. Então vamos. Tem aqui, vem com um esquema. Fica descanso. Só tomu... Não, cara. Vamos lá para dar um esquema que eu sou um esquema. O que que você não vai... Gente, eu vou tomar um esquema. Eu posso ter um esquema que eu não vai jogar nesse campo. Me ajuda. Tio, eu disposto... Peração... Não... Você pode se ver com o que você quer? Certo. Não... Eu não tenho muita dificuldade. Aaaaaa. Peração... Peração... E... Peração... Estou! Já virei, estou. Estou indo para você. Estou indo para eu. Estou indo para você? Estou indo para você. ... ... ... ... ... Eu tenho um... Gasteer e... Gung Powder. É, eu vi que estou bem, é que você está indo... Como você está indo a psalm com fiales? No. Você tem um péssimo. Péssimo. Não sei... É um péssimo. É, Pigman. Pô, você está indo a ver com a ver com a ver com a ver com. Não, mas eu estou indo para a ver com. Eu estou indo para a ver com. O que é, está no XP, se você vai até o pigmento, ou se tê sua parte. Não, não sei o que é que é que é que é que é o gigante. Então, eu vou mostrar para o portão, então eu vou mostrar o portão, contando 2 núcleos. Temos que colocar o obsidiano, então vamos a ver em seu lugar. Pronto para o segundo lugar. Então, eu vou mostrar o sangue. Agora eu vou mostrar o sangue. Porque eu vou mostrar o sangue. Eu vou mostrar o sangue. E aí Não, sim, eu sou um o Krompach. É, então... Não, eu posso ir até o Krompach. Não, você ainda tem outro 3, então não é a ninguém. 2. 2? Então, talvez talvez tenha um terceiro. Ei, eu estou com duas vezes, tipo, eu estou com... Como? Eu estou com... Eu estou com uma vez que... Uma vez depois... Não, não, não... É uma vez... Eu estou com o Krompach. Eu estou com o Krompach. Então... ... 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 É... Estou fechando... E... Estou fechando... E... Eu... Eu... Estou fechando... E... Que? Tuuuu... Que dámese? Vê se? Vê se? Já to chci natočit. A jo? Pádi jo? A co sa ní, se to zničim? Zničí se oba dva. Tady ještě hop. Ten se vezmu tu hlínu. Au. Co dêláš? Studi, studi. Víš, jak to je studený? Prosim tě. Ještě na stydnu. É, já jsem tam nebol. Hehe. To je jedno. Tak pojeď, jem zpátky. Zomstě chci sebe. S sebéž vás nebude, ne? Asi v zime. Tak to... To ti gratulím. Ne, 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 ne... Jak je stačí, stačí pohraň? Stačí. Ne, ne, ne... Ty nejdiesz, ty nejdiesz. Ty nejdeš, ty nejdeš, ty nejdem, Ty nejděš... Ještě, koniečně. Ah, 330. Takže jed Flok, další. Takže kam chcíš. Teďka� BirčForest nebo Tyga? Záme Birč. Dr.. Dono padlovere š esaso. Não vai, vai. Não vai, vai. Deve, vai. Tua, vai. Mas, mas, mas. Céndo姐 Você poderia me vir de Cae Cão, me atacou? E aí, me abençoe? Não. Se você quiser, você já se acreditando. Já não. Já me abençoe. Espanha um outro. Você tem um outro outro. Abaçoe. E aí, você tem um outro outro. Não. 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 É aqui na ONG. ESMANUELO. Não. Rude a 查 resolver seus livros. Espanha. Saí a ... Três dos miléros. Mómelos. O que é o O A V? Piqui, onde é? Não. Então precisamos agora na... Burge Forest? Agora eu vou botar. Ou... Burge Forest? Então precisamos na... X-122, que é lá. A Z-83. Que é assim... Não, não. Crompach? Poder. Poder... Poder... Poder. Poder a tchos. Poder. Pытá. Poder. Aos são sólidos, mas eu acho que somos. É um ghost stone, é bem. Ah, aqui tem a segurança. Ok, ok. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. A vai. Abyd no, néت, tám e velgru. E agora estamos na 108, então é só um pouco. E depois a gente vai esperar a finalizar, e isso vai ser a mega tank, mas não dá. Então vamos lá. Então vamos lá. Agora vamos lá. 122 é aqui. Então vamos lá. 122 é aqui. Então vamos lá. Agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Então vamos lá. Segura! 1 carreira. qual Давайте vamos lá! 2 carreira. 3 carreira. Qualquer? 3 blocos. Ne, 83? Vêchou-lo? Tadí? 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 Vy sebi, že už jej jí nebudu trvat. A jdu pro krumpáč... A to by si dá něco zaskočil... ...čo já to zavřel ještě? No, dělej, dobrá se. Tak. Tady jsem to docela dobře sřiká. Dobre. Je, špatne, špatne, špatne. No, sakra. Nezajímá, že to neodpovídá. o 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